Fala galera, aqui é o Marcelo do site Filmes e Games, estou aqui com Malfranco, Arthur, Lucas, que não é Neves, e Leandro Valina, estamos aqui para falar das expectativas para o ano de 2016, que já deve ter começado, até a edição sair, então os filmes que esse ano vocês verão, ou pretendem ver, ou que a gente espera que sejam bons, ou não. Lembrando que a gente já fez um de 2015, e o link vai estar aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, porque olha, tem uma porrada de filmes. Basicamente é o seguinte, ele vai passar todos os filmes, o Paraná fez o levantamento dos principais filmes de 2016, e todos nós vamos dizer se a gente acha que o filme vai ser bom, ou vai ser ruim. Na época dos gladiadores. Lembrando também que, se você quer ver os trailers desse filme, tem um post no site, com os 50 filmes que vão sair no ano que vem, você vê a sinopse oficial, e o trailer dos filmes que já foram divulgados. Tem todos esses filmes lá e mais alguns, beleza? E no final de 2016 a gente vai comparar as nossas opiniões com as médias, porque no filmes e games sempre tem uma crítica dos principais filmes, quase sempre o Arthur que faz, e ele coloca a nota dele. Mas você pode entrar e dar a sua nota para os filmes. Então a gente vai comparar a média dos leitores com a nossa opinião. Teve média 7 ou mais? É isso, 6,9 já é pra mais. A gente é daquelas escolas que exigem do aluno, tá? É puxada, é puxada. O ensino é puxado aqui. Então vamos lá, começando logo na primeira semana do ano, esse filme já deve até estar passando, ou não, sei lá. Os Oito Odiados. Tem um cara que já viu. Tem um cabineiro que já viu. Já até falou com o diretor, levou um papo lá com o Tarantino e tal. Um amigo. É, brother. Assinou, né? Assinou o CD. É só, vou ter nem que pensar aqui. Tarantino, pra mim, confiança absoluta sempre. Eu vi o trailer, gostei muito. A mesma pegada do Tarantino, então também. Basado em não muita coisa, mas Tarantino é... O filme é bom. Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo aqui, né? Lembrando que é importante a sua nota nas críticas, tá? É importante isso. É isso aí. Vamos continuando. O Bom Dinossauro, filme novo da Pixar. Outro carimbo de qualidade de Pixar, né? Eu vi, gostei, já fui na cabine agora, gostei e chorei pra cacete. Oxe. Eu vi o trailer também, não vi. Eu acho que vai ser bom. Você é pai, você vai gostar, você é papai. Deixa eu ver. Paras dela? Não, fiz, o joinha. Eu acho que, assim, embora o filme tomou um cacete lá fora, mas pelo trailer, cara, eu adorei. Cara, eu acho que é o seguinte, cara, bilheteria não quer dizer qualidade de filme. O Mad Max é isso. O Mad Max foi bem de bilheteria. Foi bem. Não, mas... Não uma bilheteria que ajudou a se pagar. Ele tá, assim, quase. Se quase se pagou, foi péssimo. Lembrando que ele tem que render três vezes mais. Você falou que bilheteria nem sempre é qualidade de filme, mas aqui a gente tem que imaginar como vai ser a recepção do público em geral. Nós dizemos que o filme é ruim, mas eu gostei, tipo, pegando fogo, que é ruim pra caralho. É, vamos dizer que o público chega, mas... Vamos... Os 50 tons de cinza... Ah, um exemplo. O público geral, não a crítica especializada. O nosso público, você que vai entrar no site, dá nota no site. Rapidinho a gente vai dar só um spoiler do resultado das expectativas de 2015. O 50 tons de cinza fez bilheteria pra cacete. Só que ele tá no nosso site e o público votou 2,1. Pronto. A sua nota é importante. Não vem enxergar depois. É, você não botou a nota lá, né? É, é isso aí. Então o próximo aqui agora é complicado. Spotlight, que é um dos filmes que provavelmente vão concorrer ao Oscar. Tá muito bem falado lá fora. Só tem um carimbinho também. Já. E é a história dos jornalistas que descobriram o escândalo de pedofilia na igreja. Tem o Michael Keaton, o Mark Ruffalo. Então, assim, tá sendo muito bem falado. Eu tô com uma cara de ser filme cansativo pra mim, cara. Eu já vi o 3 e você fala, puta, cara, o filme... Vai ser bom. Pedofilia te cansa, Leandro. Não, não, é um filme... Sabe que filme é? Subvivirão não cansa. Subvivirão tá canse. Como se diz, o filme de juizado, sabe? O filme de júri. De júri. É, mas, pô, tá... E tribunal. E tribunal. Acho que ele não vai ser só isso, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É filme de jornal. É filme de júri. Não, é mais filme de jornal, sabe? É, politicagem rolando e tal. É, o cara, é um problema é pegar, né? Eu não vou gostar desse filme, mas, ó, eu acho que ele vai ter uma boa recepção. Também acho que vai ser bom. Para dela? Bom. Eu acho que, se for o filme de jornal que eu tô imaginando, vai ser um filme legal de assistir. Tica de filme, O Jornal. É, com o Michael Keaton. Com o Michael Keaton. O próximo também, que, embora não foi bem nas bilheterias lá fora, mas está muito bem falado para a premiação do Oscar, é Steve Jobs. Não aguento mais ouvir falar, Steve. Quantas biografias esse cara teve? Ele morreu ano passado, já tem quatro biografias. É, igual do ano passado, que o pessoal gostou da... Não foi a biografia, aquela do cara da cadeira lá, o químico lá. Ah, o Stephen Hawking. O químico. O químico. Leandro, físico. Pau coelho. São as duas bateras que você tomou, pau, físico e químico. Então, cara, tu vai ter essa pegada, o público vai gostar, cara. Vamos gostar, eu... É justo. Você que tá sempre com umas químicas aí, vai ter... Tá, eu vou dar sim, porque você é firmanjado, cara. Eu não aguento mais ver esse tipo de óbito aqui, ó. E eu acho que o povo também... Eu acho que vai ser cansativo isso. Lucas, não. Eu ouvi dizer que é muito diálogo, é muito diálogo, mas... É, um filme do roteiro do Aaron Sorkin, que é só diálogo. Você não tá anotando agora, se isso vai te atrapalhar a dinâmica, depois você vê o vídeo. Ah, não, eu tô anotando aqui já. Mas, como é o Fuzzbender, eu acho que vai ser bom. Só porque ele é pirocudo, né? É lógico. Para dela, você tá esquecendo essa nota. Não, eu acho que o filme vai ser bom. Eu acho que o filme vai ser bom por conta do roteiro do Sorkin, o Fuzzbender atuando e a direção do Danny Boyle. Você vai chorar pra caramba e vai sair empolgado pra trabalhar, tipo, e comprar um iPad. Direção do cara que dirigiu o Transpot. Quem quer ser o milionário. Ah, mas o Transpot é o filme dele, né? Não importa, é o Steve Jobs. Segue o jogo. Segue. Agora, temos um filme pequeno aqui. Eu acho que não vai ter muita... Não precisa falar muito dele. É um filme chamado Creed. Porcido para lotar. Caralho. Oscar, hein? Oscar, ó. Oscar de que, Leandro? Oscar de que? Estalone? Estalone está votado pra concorrer a melhor ator cadjuvante. Oscar de ator cadjuvante? Já tá indicado ao grupo de ouro. Estalone é o segundo. Eu sou fã do Estalone, mas ele não tem chance no Oscar, gente. Não tem chance, irmão. Ah, é ruim. Eu gostaria de falar também. O grande... O rock eu acho que ele tem. Eu acho que é o seguinte, a história... O Oscar não é só uma premiação pura e simples. Mas a academia é um bando de chá. Ele é muito político. Mas você gosta da história por trás. Por exemplo, é um cara que há 30 anos atrás fez o papel e concorreu ao Oscar por aquele papel. O Oscar é a segunda indicação do cara. E aí quando ele volta a ser indicado, é pelo mesmo papel. É pra fechar a casa do gancho de ouro, cara. E existem algumas coisas, né? Quando a pessoa fica vulnerável na tela, o pessoal do Oscar gosta, né? O Sean Conner morrendo nos intocáveis ganhou o Oscar e tal. E é aquele negócio. É um incentivo ao cara. Olha, faz mais coisas assim, cara. Tanto é que ele puxou... Mas o Oscar gosta mais quando o cara é deficiente físico ou travesti. Sim, mas é... Ele tem um deficiente físico ou travesti com código. Ou que tá morrendo. Ou que tá morrendo, que é o caso do Stallone, que ele tá morrendo. Não dá spoiler. Não, mas é a premissa do filme essa. Não, a premissa do filme é o filho do Apollo quer lutar e o Stallone entra na ele e você acabou de dar spoiler. Só que o Stallone tá com um linfoma de Hodgkin. Eu não sabia. Eu não sabia. Obrigado. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Só uma coisa. E tem uma outra coisa. Só que... Não... E ele tá sacando que ele tem uma chance, tanto é que ele puxou o plug da série do Rambo, né, que ia ter a série de TV e ele ia produzir e... Ah, ah, não, não tô nisso não, não. Não, ele pulou fora. Pra não queimar ele com a academia. Pra não queimar, lógico. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Marquem bem e curte pra lá, tá? Sly é foda. Não, você nunca falou isso antes, hein? Isso é revelador. Sly é foda. Vai ser, ó. Acho que todo mundo aqui, né? Com certeza. Sly, segundo melhor ator de todos os tempos. É, com certeza. A pré-psicola do cinema. Mal, Sly é a segunda indicação Oscar. O seu ator não tem nenhuma. Terceira, né? Porque ele concorreu de roteiro pelo... Pelo Rock. Também o Rock 1, né? Ah, Lupe. Ele ganhando, né? Não. Não, o segundo melhor ator. Bom, próximo filme é o filme do Snoop. Caraca, eu adoro Snoop, cara. Bom, deve ser foda, senhor. Na verdade, é o filme do Charlie Brown. É, Pinus. Pinus, que nunca foi protagonista. É, ele sempre foi. Nunca foi, mas no Brasil sempre recebe o Charlie Brown, que é o nome do filme. É, no filme vai o nome aqui no Brasil, é Snoop. Vai ser Snoop mesmo? Não vai ser Mendoim? Não, é Snoop e seus amigos, acho. É, Snoop é o melhor desenho do Snoop, aquele que ele patina e ficou o passarinho subindo. É, o Woodstock. O Woodstock faz a almoçada. Era a foto, sim. Não, o melhor da Grande Abóbora. A Grande Abóbora. E o que ele corre, que o Charlie Brown corre, ele, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ele vira o zóio e vai, passa da pista. E quando a luz se puxa no fundo? É, o melhor. Ah, isso é todo desenho, né? É, todo desenho. Bom, próximo filme, Joy, o novo filme do David O.Russell com a Jennifer Lawrence. Que não é spin-off do Divertidamente. E o mais engraçado é que é assim, o filme não tava falando nada e ela já tá cotada pra atriz. Qual que é a atriz? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Cara, eu vou falar uma coisa de vocês. Eu sei de ser mulher, viu, cara. Os jogos vorazes, cara, cansei dela. Você não aguenta os meninos, você não aguenta os meninos, você não aguenta os meninos. Meu, vai tomar uma outra que tá minha, né? Cara, pra mim também, eu não aguento mais, eu não aguento o David O.Russell, porque eu acho que ele é um diretor muito superestimado. Eu não gosto tanto do O.Russell, mas eu gosto muito dela. Não, do David O.Russell que é o diretor. Ela tem que ser uma boa, o candidato cansou, cara. Só que eu não aguento mais ela com o Bradley Cooper e o Robert De Niro. Cara, eu gosto, eu acho que gente boa trabalhando tem que se manter, cara. Estados Unidos precisa de uma nova namoradinha. Pra mim não. Ela já cansou. Dá pra usar mais um pouco, vai. Que isso. Próximo filme. Caçadores de Emoção, o remake. Não precisava, né? O trailer tá até empolgante, tá? O trailer tá legalzinho, o trailer. Eu achei isso. Eu não vi o trailer, mas o Caçadores de Emoção é bacana. Não é o original, é o remake. Não é o original, é o remake. Não vai ter o cara do Nirvana outra vez, né? Não, não, do Red Hot. Red Hot. Estoura o pé, cara. O Flea, alguém do Red Hot? O Flea, o vocalista. Ele dá um tiro no próprio pé nesse filme, cara. Você vê os dedinhos voando. É um filme que não precisava de remake. Não tem o porquê o remake. Mesmo porque a premissa do Caçadores de Emoção é de bilóide. O Caçadores de Emoção é legal por conta do Ken Reeves, por conta dos atores e por conta da diretora. Não precisa de remake, mas o pessoal faz. É a mesma diretora do Guerra ao Terror, cara. Qual o trailer que passou hoje no Star Wars que eu falei, porra, pra que isso? Fazendo o mesmo filme de novo. Dependency Day? Dependency Day. Nós vamos falar dele aqui, calma. Dependency Day. Não, falta a câmera. Então, Caçadores de Emoção, acho que tirando o Lucas, todo mundo aqui. Então, vamos lá. O Regresso. Filme novo do Leonardo DiCaprio. De quem passa? Ele contra o Urso. É, e é do diretor do Birdman. Do Inhahito. Foda. Foda. Léo, eu não gostava de você, já pedi desculpa, né? E vai ganhar o Oscar. Esse Oscar tá bom. Cara, eu acho que tá na mão dele esse Oscar. Chegou esse ano. Próximo filme. Deadpool. Leonardo DiCaprio, melhor ator. E o Zaloni, coadjuvante. E pra fechar a academia, hein? Vamos lá. Deadpool. Sim, sim, sim. Já viu o trailer. O personagem, né, cara? O personagem. Ah, o trailer entrava tudo que os fãs querem, né? É o Maceveísmo na veia, né? Vai ser bom. Vai ser bom. Espero que tenha quebra de quarta-parede, ou seja, nada. Eu não sei que ele fala, né? É o cara de quadrinhos que sabe que tá numa revista de quadrinhos. É bem zoado. Ah, tá. É, ele fala que o espectador, tá? É, não. Então, a outra espécie. Vamos lá. Garota dinamarquesa. Ah, travé com ela. É, é do, é a história de um dos primeiros, da primeira transexual. É, o cara faz a operação, tá? Vamos lá, e você se cansou de pelofilia, se cansou de pelofilia, se cansou de travesti? Vai começar de travesti? E o ator é o mesmo que fez o Stephen Hawking. Eu acho que não vai pegar bem. Aquele químico. Cara, é, eu não sei, cara. Eu não gosto de filmes passados nessa época. Esse é o meu preconceito. Eu também não, mas eu acho que... O meu preconceito é a época, não é o tema. Não é o transgênero do cara. É, o tema é interessante, por sinal. É o que é essa tipo. É aquele filme de superação, como é o jogo de imitação, que também é a história do cara que... Segue o jogo. Enfim. Cell, baseado no livro do Stephen King. Qual que é a história mesmo? Do celular. Que é o celular, ele dispara um... Todos tocam ao mesmo tempo. E as pessoas que quando atendem, elas viram tipo zumbi. Ó, legal. Stephen King, eu tenho muito medo. Calma, calma, o Marcelo falou a palavra importante. Zumbi. Meio que zumbi. Ó, gente, eu tenho muito medo do Stephen King. Ou se o quadro de zumbi, tá bom. Eu tenho meio? É, o Stephen King, 90% das adaptações deles são uma droga, né? Mas... Dá voz de confiança pro filme de zumbi em geral. Mas vai ter o John Cusack, vai ter o Samuel Jackson e o mesmo diretor do... E o Samuel Jackson, motherfucker. E o mesmo diretor do 1408, que também era com o John Cusack e o Samuel Jackson. Não, vai ser... Vai ser... O filme de zumbi é de nicho. Eu sou nicho. Calma, vai ter um filme de zumbi besta. É de nicho. Não tem nota buster, nós estamos botando na nota do público. Só que o nosso povo é nicho, o nosso povo é nicho. Vamos lá. O próximo filme também tem a ver com o Oscar, Trumbo. É a história de um roteirista de Hollywood que foi... É... Trumbo 3. É o Trumbo 3. Trumbo. É a história de um roteirista de Hollywood que foi perseguido na lista negra. Eu sou o cara que do... Sabe aquele... Tem um editado, você dá nota pela capa? É o Trumbo? É isso mesmo. Que filme vai passar? Trumbo. Não quero ver. E quem é o ator do filme é o Brian Preston. É o Walter White. Breaking Bad. O cara do Breaking Bad. Ele vai falar... E é um dos mais cotados. Eu acho que o cara que mais... Science Beach. Ele vai fazer science. É o cara que mais pode tirar o Oscar do Leonardo DiCaprio. Quem que é o Pinkman? Não, é o Walter White. Walter White, o Heisenberg. Ele fez o Godzilla também, ficou uma bosta. Mas ele também... Mas ele também ficou uma bosta. Ele tá da hora. Não, mas é o Trumbo não. Se ele chamasse, sei lá, Oliveira... O que é isso? Fala um sobrenome pro cara. Oliveira. Vamos falar do Roger Trumbo. Vamos falar do Roger Trumbo. Se for outro nome pra ele. Oliveira. Segue. Mas vamos lá. Sobre outro nome. Aí... Orgulho, Preconceito e Zumbi. Olha a palavra em baixo, cara. Legal, legal, legal. A gente se ouvi, cara. É uma sátira do Orgulho e Preconceito? É, é. Só pode ser. É uma sátira. É uma sátira. É uma sátira. É uma sátira. Minha unha era sátira. O nome em inglês também é... Orgulho e Preconceito. É. Pride and Predicence and Zombies. Eu li o livro. Nossa senhora, isso vai na linha do... Mas você lê o livro do quê? Do Pride and Predicence and Zombies. Não, calma. Mas você lê o livro só sem o Zumbi. Não, com o Zumbi. A terceira parte é o Zumbi. Você lê o livro? Eu li o livro. Você lê o livro? Eu li. Ler livros não é assim uma coisa tão absurda. É, pessoas leem. Eu tô bem da bota. Você tá aprendendo. Eu tô vendo. Tá legal. Mas ó... E eu vi o... Assim é o trailer. Ela parece fazer um... A menina abre a porta. E daí ela parece que tá fazendo um boquete. Um quê? Um quê? Que isso? Bota na caneta, Leandro. Que isso? E de repente a menina olha assim. Ela tá assim. A menina olha assim. Daí ela vira. E vira a cara toda deprovada. Daí ela tá comendo, cara. Não, mas tu não para, baby. Não para. Já começou. Não para. Vamos ao próximo Zootopia. Mais um desenho da Disney. Jodinotopia. São os animais. São os animais que vivem na... Como se o planeta Terra fosse os animais. Desenho Disney e bichinhos. É, desenho Disney e bichinhos. Esse ano vai ter muito disso, né? Com esse, com o Pets. Que Pets você acha que é o melhor. Pets vai ser... Acho que vai ser bem bom. Mas a Zootopia parece ser um legalzinho, né? Cadê a Paraná? Cadê a Paraná? Cadê a Paraná? Não, não. Eu acho que não vai pegar também não. Não me simpatizei não. Next. Deuses do Egito. Uma bosta. Olha, eu vi o trailer da Paraná. Eu vi esse Zootopia. Porra, cara. Como é aquele... Furia de titãs? Não, aquele exemplo que eu só gosto. Os Cavaleiros dos O Dia. Com lá que eu fiz os vídeos. Nossa, cara. Pô, parece os Cavaleiros dos O Dia. Não, cara. O look do filme é isso, cara. O look lembra... E o cavaleiros dos O Dia com furia de titãs. É aquela novela da Record? É a novela da Record. É o bala do sucesso da novela. Ah, ó. Vai ser legal, gente. Não, não, cara. Não, vai ser ruimzinho. É ruim, cara. É, por exemplo. Não tenho esperança pra aquilo ali, não. Zolander 2. Ah, o Ben Steeler é foda, cara. Cara. Ó, melhor... Não, para, Mau. Sai daqui, cara. Melhor que o Ben Steeler só tem um cara. Adel Sander. Ah, vocês são foda, mas Zolander é muito ruim. Não, não, não. O Ben Steeler vai ser pior. Tem o Benedict Cumberbatch de Wesley Safadão. Muito legal, cara. Se Deus existe, por que ele fez pessoas feias? Muito legal. É muito sem noção. É exatamente isso que é legal. Melhor que esse é aquele cara do... Que era o repórter? É o Tempiquinho. O Borate. O Borate. Melhor que esse é o Borate. Então, mas você gostou de Bruno? Você assistiu o Bruno? É uma merda. Bruno, mais ou menos. Mas você assistiu o Ditador? É do caralho. Sensacional. Esse aí tá mais pra Bruno que o Ditador. Lixo. Próximo. Kung Fu Panda 3. Ah, eu cansei, cara. Você tá na TV. Ó, quer dizer Kung Fu Panda? Vai na TV Globinha. Tem que ir no TV Globinha ainda? Lembrando que Kung Fu Panda a gente já tinha citado no ano passado, mas eles acabaram jogando pro próximo ano. Tomara que joguem de novo. Eu não tenho nem muita opinião sobre esse filme. Só ouviu o primeiro? O próximo é Ave César, uma comédia dos irmãos Koei com o George Coney. Muito provavelmente. Já é bom. George Coney pelo comédia. Vários comédia ele fez com os irmãos Koei. Ele faz 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 com os irmãos Koei. É aquele amor negro. Aquele sem escala comédia. 11 homens um segredo é uma comédia, meu amigo. Aquele descendente é comédia. Não, não é nessa vibe. É mais na vibe. O George Coney, eu gosto dele em R. Coney é quando tem dois iguais assim. Não, isso é bom. Dois George. Dois George. O Costanza e o McFly. Vamos lá agora o próximo. Só para registrar. O próximo Invasão a Londres. Ó, legal, cara. Não é, Leandro? Não é? Invasão a Washington? A Casa Branca é um bicho. A Casa Branca. A Casa Branca. Foi legal, cara. Não, é legalzinho, é legal. Uma merda é aquele ataque com o Shane Antetron. A gente sabia o que a gente espera legal, cara. É o trailer, cara. Os caras ficam voltando. Eu saí feliz que o cara fizer agora vai pegar o mesmo cara e fazer a mesma coisa. Sim, queremos explodir calma. É, peraí, peraí, peraí. Eu já vi isso em algum lugar duro de matar. Mesmo cara. Sim, mas se faz com qualidade. Não, compara com duro de matar. Não, mas é a mesma ideia, né? Mas é exatamente a ideia. Peraí, isso já aconteceu comigo, né? A Perticina dos Pilotos 1.2 também. Eu tenho a impressão que a gente já passou por isso. O Star Wars 7 é igualzinho a um. É igualzinho a um. Sim, mas se fizer com qualidade, é legal. Todos os filmes são assim. O que importa nesses filmes, se fizer bom, é bom. O que importa se fizer o que é? Não é um roteiro. Não, calma. É um pouco da atuação. Não, nesses filmes realmente é importante não é um roteiro. É um pouco da atuação e 98% das cenas de ação. Carro explodindo, tiroteio, luta, pã. Concordo. Lixo, baby. O primeiro foi legal. Mas fazer a continuação vai ser um erro, vai ser uma bosta. Vocês gostam de take in 2, take in 3, cara? Não, eu gosto só do 1. Decide para estar sozinho. Não, não é isso. Vamos lá. Mais um filme da série Divergente, agora chamado Convergente. Detergente. Detergente. Eu gostei. O Lucas nem sabe o que era. Cheio de gente. Você gostou de vergente? Cheio de gente. Sério, Lucas? Gostei. É mesmo? Você é divergente, cara. Não, mas é porque vocês não são. Bom, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos ver se vamos convergir nisso. Batman vê o Superman. Chupa Marvel. Chupa Marvel. A gente já sabe o filme que a gente viu o trailer, né? As principais cenas do filme. Cara, a gente já sabe que tem o Apocalipse. A gente já sabe que a mulher maravilha aparece. A gente sabe tudo, né? Bicho, você já vê que pelo diálogo do Lex Luthor, ele sabe que o Bruce Wayne é o Batman, que o Clark Kent é o Super-Hob. Eu já sei aquela parte que vai ser um pesadelo também, que é um pesadelo, é um pesadelo. Então, sei lá, o último trailer aí me deixou com o pé bem atrás. Eu era o filme que eu estava mais assim, eu suponho... O cara, para mim, foi o contrário. É assim, para mim foi o contrário. Não, para mim foi o contrário. Para mim, assim, eu acho assim, o trailer revelou basicamente o filme inteiro. O trailer era uma merda, eu vou parar aqui. Mas me pilhou para ver o filme. Mas você viu que falaram que o Apocalipse não é o vilão final? Claro, é o Darkseid, né? Porque afinal, para você ter uma Liga da Justiça... Cara, não, tudo bem, tipo, mas assim... Você tem uma Liga da Justiça, você precisa de um vilão cosmo. Qual é a resposta do Thanos no universo da DC ou Darkseid? Como é que eu vou saber isso que você está falando? Então, eu já estou falando. Vai aparecer um cara todo roxo lá. O Thanos é uma dessa. Fala o cara roxo que tem no final dos Vingadores? É Marvel. É Marvel. Na DC tem um cara igual. que é o Darkseid. Que o Thanos foi copiado dele. Foi copiado dele. Vai ser legal que tem o super-herói favorito e o Batman. Mowgli, o Menino Lobo. Isso é bom. Live action. John Favreau. Cara, ano passado... Do Paduares Fodas. Ano passado eu tinha posto assim. Mas eu vi o trailer, cara. O trailer está fudido. O trailer parece um filme... Está maravilhoso. Legal, se for um filme para criança... Ele canta com o urso. Cara, o urso assuviou. Ah, era isso que eu queria saber. John Favreau. Não, John Favreau dirigindo. John Favreau e Skyrdio Hanson do Blanda. Esse filme... Olha o Favreau para mim. Eu fiquei com vontade de comer a cobra. E o Bill Maher faz o Baloo, cara. Ah, mas da minha noite é... Esse filme, Skyrdio Hanson do Blanda. Live action estão ficando legais. A Malévola é isso. A Cinderela também. A Cinderela foi bom? É, até glazinha, cara. Foi bacana. A Malévola também. O nosso público não gostou. A Malévola foi bem legal. A Malévola foi legal. Ah, acho que deu cinco e pouco. A Malévola? No... Cindererela. Cindererela. Segue o jogo. Vamos lá. Mais uma sequência. O Caçador e a Rainha de Gelo. Continuação da Branca de Neve e o Caçador. E tem o Thor, né, cara? É, o Caçador ouve. Não vai ser bom. Não, não, não. Pode terminar chata, não? A Christina Stewart? Não. Não tá no trailer, né? Não, não tá. Não, não tá. Como ela tá de lado, você não viu. E agora, o próximo é... Árvore. Capitão América Guerra Civil. Olha, esse é exatamente o que ele falou. Não, não, para de falar, Idal. Não, beleza. Esse é exatamente o que ele falou. À medida que os trailers foram aparecendo, eu fui dando uma desanimada. É o que ele falou do Batman. Pô, eu fiquei animado. O trailer hoje, cara. Sei lá. Cara! É que assim, o trailer... O ponteira negra caindo na porrada, mano. E daí? Parece que... Eu vou falar uma coisa pra você, gente. Marvel tá abrindo meio carne e vaca. É. Daqui a pouco vai começar... É igual os seriados que estão sendo... Mas eles já prometeram cem filmes até dois mil e vinte e três. É, mas vai passar essa porra, né? Vai ter uma hora que a gente ouve Marvel e a gente faz assim direto. Mas chega uma hora que a gente vai começar a dar a ver. É que o trailer parece que é... Eu comi o cartão América amizade desfeita, né? É, não. Ficou legal. Ficou bacana. Ah, você ficou bom, cara. Próximo. Angry Birds. É uma passaria. Ah, né? Você viu trailer? Eu vi o trailer. É legal no trailer, né? Tinha uma pegadinha de Hill também, né? Se eu for, cara. Não, não foi. Vai ser uma surpresa pra todo mundo, que ele vai ser legal. X-Men Apocalipse. Vai ser do caralho. Isso não ser bom. É, cara. É, tem o Oscar Isaac, que eu gosto do caralho, tem o Wolverine. Tem o Wolverine. Tem o Wolverine. Parece que dessa vez não tem o Wolverine. É. Não tem. Mas tem o Oscar Isaac, por exemplo. Fazendo o que? Fazendo o Apocalipse. Apocalipse. Tem o Gambit? Não. Segue o jogo. Alice através do espelho. Continuação de um filme merda. Não gostei do primeiro, então... Só que tem uma coisa. Os caras falaram... Alice através do para-brisa. Que ela não põe o cinto de segurança. Só que quem tem um negócio... O que todo mundo gosta? Ah, do Johnny Depp. Então agora vamos tupir de Johnny Depp para o filme. A única coisa que é legal nos esses filmes é que graficamente ele é bonito. Quem é? O Johnny? Não pegou, né? Não. Não. Carguei pra ele. Não, não vai ser. Não, não. Truque de Mestre 2. Medo, vou esperar sem se levantar. Eu não sei também. Eu acho que não. Embora eu gostei do trailer, da participação do Harry Potter ali, mas... É um filme que não precisa de uma informação, cara. É exatamente. O Truque de Mestre 1, ele não fez tanto estardalhaço. Mas todo mundo que viu gostou. Eu vou que fede. Não, eu gostei. Mas não sabe do 2, o 2? Tô com o Lucas. Não tem personagem pra fazer, não tem... Sabe o que fazer? Tem que fazer estilo de voz, se a gente fica de costa com o Caterivírio. Eu acho que não, eu acho que não. O Lucas foi no embalo dele. Tem uma cena no trailer que é legal, o cara pega as cartas de água, e aí cai uma chuva de cartas, assim, chega pra caramba. É por causa disso é ofenço bom, né? É, isso é bom. Aqui a gente tá baseado em porra nenhuma. Em porra nenhuma. É o que a gente tem. Como invocação do mal 2. Tem a Anabelle. Ah, não sei, cara. É, mas eu vou falar uma coisinha só, gente, que eu também nunca falei. Hashtag Terror à Vida. Terror à Vida. Vai ser bom. É do James Wanns que falou, né, parou dela? É, parece que era James Wanns, tá envolvido. Ele é do primeiro filme. Ele é do primeiro filme, ele fez o Sobrenatural. É o Insidious, né? Mas é, ele fez um, dois e três. É aquele problema de quando começa a sequência. É, mas eu acho que o dois vai ser bom ainda. Pra ter o horror não tem problema essa sequência. Essa caça-nico, mas o Insidious é diferente. É, lembra do FGC do Hora do Pesadelo 2? Não, mas veio o 3, o 4, o 5. Mas ele foi importante pra ter os próximos outros. É, eu falei isso, hein? Falei isso, era muito importante. Ó, isso é filosófico, hein? Seu 2, não tem o 3. É matemático. Falando em 2, falando em 2, tartarugas ninja 2. Adorei o primeiro, gostei do primeiro. O Mauro também gostou de ter santo cinema. A gente falou bem no santo cinema. Como é que vocês gastam numa pancaria dessas? Que é legal. É legal, é caralho. Cara, o filme... Calabanga, tá comendo o pizza. Vai essa casa de pizza. O filme deve ser uma merda. Mas pelo que eu vi o trailer, vai estar baseado muito mais no desenho. Que era a coisa que eu mais gostava. É quase um game. Eles só faltaram roubar e criando o Tartarugas Ninja 3 do Nintendinho. Só faltaram roubar e levantaram a ilha de Manhattan, assim, cara. Tem a van. Tem o Rocksteady, tem o B-Brop. Tem o Rocksteady, tem o Casey Jones. Ah, cara, vou dar uma chance pra ele. Eu tô torcendo pra dublagem e ser do desenho animado antigo, cara. Eu espero me divertir. Eu espero me divertir. Você foi o dele? Eu, eu, eu. Isso aí. Que apareça o Crank. No 3, deixa pro 3. Ah, no finalzinho. Vamos lá. Warcraft, dirigido pelo Duncan Jones, o filho dele. Eu nunca joguei o jogo, mas o trailer pareceu legal, cara. Fui de ogro. Eu não gostei de lunar, eu não gostei de lunar. Porra. E o controtempo ele dirigiu. Controtempo ele dirigiu. Controtempo eu gostei muito, então. Do trem, né? É. Caras, me parecia uma mistura de avatar com o Senhor dos Anéis, mas... Vai fazer dinheiro, hein? É, mas eu não gostei daquele filme. Mas só a galera que tá vindo online, você vê esse filme, o resto do público não precisa ir. É isso aí, só os jogadores assistindo já vai dar que essa, mas eu não... É, o filme aí parece ser foda. Ah, eles não gostam de vocês, eles vão baixar, né? Eles vão baixar e não assistir. É, o cara não vai dar tempo, não vai poder parar de jogar pra ir no cinema. Agora, um que me deixou impressionado. Independência Day 2. Ah, esse eu fui com medo, cara. Eu não tenho medo nenhum de falar que vai ser um lixo! Eu não vi nem o primeiro. O primeiro é legal, cara. O primeiro é foda, velho. Mas fala que não é, fica correndo. Ah, o cara não vai segurar, não sei. Mas você acabou de falar que não precisa ter enredo, que é só ter ação e cena de... Não, 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 e cena de ação é em cara que é porradeiro. Ali não é, é máquinas voando. Lê, você não entendeu. Feixe maciço de prótons destruindo metade de uma cidade não vale como... É uma nave que faz ele falar assim, ó, a do primeiro filme era pequena essa daqui. Não, velho. Lê, você não tá entendendo. Eles voltaram, cara. Mas eles trouxeram de novo a porta USB aberta, que é só espetar lá. Eu acho que eles devem ter aprendido com o Evo, né, cara? Eu vou falar a verdade pra vocês. Independência Day 2. Eu ouvi falar que eles perdem o Bravasco. Eu dei spoiler aqui pra ele. Ele deu uma porta USB aberta. Não, mas eu já sabia que eles perdiam o Bravasco. Sabe o que é o U do USB? Universal. Universal. Mas eu vou falar uma coisa. Ele com a porta USB. Vai chamar isso aí, E The Four. Firewall. Firewall foi um dos outros do Harrison Ford, hein? Esse filme vai ser um fracasso. Lixo? Infelizmente. É uma pena. Acho que vai ser bom. Não, vai ser bom, cara. O último filme do Bilbo no Bilbo foi que ele não escreveu. O último filme foi pro saco, né, no primeiro. Não foi, não? Não. Não, ele foi pro saco entre o primeiro e esse. Já saiu no site e que o personagem dele morreu. Claro, porque o cachorro não deu. Não é porque gastaram tanto pra contratar que ele morreu. É. Ou, como ele morreu fora da tela, e se no último frame do filme ele aparece? Não, esquece. Tem que pagar. E se ele for um... Spoiler? Ah, não. Você não fez uma coisa dessa. Fiz. Isso vai demorar pra sair, já vai estar tudo no salão. Mas vem de ouvir do Spoiler Star Wars para a dela. Quem não viu Star Wars? Já deveria ter visto. Ai, caralho. Vamos lá. Procurando Dory. Sequência do Procurando Nemo. É legal. Ela é o personagem... É Pixar ainda? É. Ela é o melhor personagem do desenho do Nemo. O filme do Nemo melhora quando ela aparece. Sim, é o melhor personagem. O filme tá legal. Quando ela entra, o filme pega um ritmo novo. Ela é o melhor personagem. Ela é o melhor personagem. É o melhor personagem do filme. Eu gosto do pai do Nemo, eu gosto do pai do Nemo. Eu gosto do Bruce. Bruce é o... Ah, o Tubarão. É o tubarão. É a toda vez que você fez. Também, mas é ela, cara. Mas ela vai ensinar, a gente vai falar balai, baleis. 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 Todo mundo deu notinha? Não, eu não acho que essas coisas. Eu não sei, mas acho que vai ser bom. Não, mas vai ser bom porque é Pixar, vai ser bom. Eu acho que vai ser bom. Aqui é Pixar, vai ser bom. Não, eu não sei que não tenho, cara. Carro 2 é da Pixar. Eu adoro, é cheio de fã-boy, tudo no lado. Era do gelo 5. E o 4, eles ficaram muito... O que era legal no Era do Gelo? O que era legal no Era do Gelo? Eles não foram pro espaço. O que era legal no Era do Gelo era o Scratch. No 4, eles fizeram um filme inteiro com o Scratch. Você fala, puta, cansou. A gente ficava... É um efeito Minions. Pega o Sidekick e faz um filme só dele. A gente ficava pedindo, puta, cadê o esquilinho? Cadê? É, até uma hora o esquilinho aparece no 4. Chega de esquilinho. É, canta, que merda. Não tem graça. Ó, Madagascar. Chega de O Era do Gelo. Sinto muito. O 4 foi horrível, cara. Não, eu não vi o 4. Vamos lá, As Caça Fantasmas. Aí é puro coração. Pela nostalgia, pelo amor, pela música. A música é foda, hein? Não tem o nome de nenhuma atriz para a dela. Não tem nada. Melissa McCarty. É a Melissa McCarty. A gordinha adora ela. A Kristen Wiig, que é uma ótima comediante. Você gosta dela? A Melissa McCarty? Péssima. Que isso é uma chave, ela é bem armada. Fraca. Fraca pra caramba. Mas você sabe qual que é o meu medo? Que isso seja muito bom. A Cineiro. A Cineiro sabia de menos. Ó, vou te falar uma coisa. Os Caça Fantasmas, o 1 e o 2, eles tinham sim uma pegada de comédia. Mas eles eram um filme de aventura. Não, era um filme de comédia. Ah. Era comédia. Eu tô com medo que esse seja muito comédia escancarada. Não, o filme é piada o tempo inteiro no Caça Fantasmas. Ah, era uma aventurinha. Era uma cena. Não, era uma caramba. Eu vou na minha, eu vou no meu coração, porque eu sou fã do campeonato. E eu que gosto muito da macaco. Eu gostaria muito que fizesse sucesso, que fosse bom, mas é... Cara, eles querem transformá-la na Whoop Goldberg dos anos 2010. Sendo que a Whoop Goldberg também, né, então vamos lá. Como é aquele filme que ela faz com o Papai Noel? Muito legal. Ó, eu não faço nada. Olha, olha, o meu problema é o que é, se não é o conceito de fazer o Caça Fantasmas com mulheres. Mas eu acho que, porra, eu acho que a Tina Fey e a M. Poller funcionariam melhor ali. Eu acho que vai ser ruim. Não, ó, eu vou confiar. Então, vamos lá. Olha a musiquinha do Ray Parker. Ah, tem que ter, né, cara? Senão, um... Vai ter o Geleia. Ah, não sei. Eu sei que vai ter o Bill Murray e o Sigourney Weaver vão aparecer. O Bill Murray e o Sigourney Weaver vai estar de calcinha sem elástico. Ah, não. Mas acho que... E o Danenker também, mas acho que nenhum deles vão repetir os papéis. Vão fazer outros papéis, só os da OE também. Segue. A lenda de Tarzan. Eu acho que vai ser legal. Cara, é canção também. Tá do ano de Tarzan, né, cara? Chega, Tarzan. Se você falar isso, porque você é velho. O ano passado teve um Tarzan da imagem de filme. Não, teve uma passada. É, teve um em 3D, né? A Tarzan, a lenda... Mas era o desenho, né? É, em 3D, não. Mas eu acho que vai ser legal, porque não é a mesma história do da Disney, né? É tipo uma continuação, então. E tem o Samuka, Samuel Jackson. É, o Samuka. 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 Tem um meme legal no Facebook, né? Ele é o George Washington, não sei o que, que era um soldado. Tem um meme legal no Facebook. Tem uma foto do Tarzan e do Samuel Jackson. Ele falou, vou chamar você para uma equipe para os vendedores. E tem o Hans Landa de vilão, né? É, o Chris Walsh. Tô boiando. Vai ser feio. Chris Walsh é o do Tarantino? É. É, o o Nazista lá do Bastardo. Não adianta botar o nome aí para fazer a vozinha. Chega em Tarzan. Mas é live action, não é, a vozinha. É, atores. 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 Então vamos lá. Star Trek 3, Star Trek Sem Fronteiras. Eu não gosto de Star Trek, tá? Eu não gosto, mas eu vi dois filmes e não curtiu. Eu vi o Trek, mas eu vi. Eu não gosto, mas é... O que tem o Matrix, né? Que tem o cara do capa preta, que parece o Matrix, né? Que? O Star Trek, o último que eu vi, é que tem um cara com aquela capa preta, que parece o cara do Matrix. Eu vejo o copo dele ficar permelho. É o Kahn, eu acho que ele tá falando do Kahn. É o cara do Sherlock, né? É, é um goi certo, mano. É o cara do Matrix, é o do Sherlock. Eu gosto do 1 e do 2. Eu não sei como vai ser, mas também é de nicho, mas esse é... É de nicho, eu não sou do nicho, eu tô falando de nicho. Eu só tô interessado em ser o campeão do ano que vem. Vamos lá. Esquadrão suicida. Porra, cara, a Alequina gostosinha. É o do Will Smith de Pistoleiro. Se eu gostei do esquadrão suicida. Que apareceu o Coringa. Se eu gostei do esquadrão suicida do Aaron, que tá legalzinho, que eles aparecem, né? É bem ruim aquele, hein? Ah, mas tá legalzinho, cara. Eu vou gostar muito do filme, cara. Não, o filme vai ser ótimo. Você gravou aí? Eu acho que vai ser legal. Esse é o melhor que o Bacheloretta e o Superbê. Não! Olha, tem o lance que é o David Ayer. O David Ayer é um do caralho. Vai ser próximo. Mas vamos lá. Rei Arthur dirigido pelo Guy Ritchie, cara. Estrelando o Charlie O'Neill, né? E o Jude Law. Histórico assim, hein? É. Chega de Rei Arthur também. Rei Arthur boa do Bonty Python. Tô aqui, meu filme. Cara, eu tô cansando um pouco do Guy Ritchie, cara. Só você, Arthur. Eu boto fé porque eu gosto do... É aquele cara que canta a menina veneno, né? É. Mas ele é inglês, então ele canta a Poison Girl. Benhur. Não. Rodrigo Santoro de Jesus. Gestreou esse filme. Deu uns 300 anos. É. É. Bem-hum ele é do Cherton Heston, cara. Não. Bem-hum ele é do Cherton Heston. Remake do filme histórico. Vai ser bom. Pets. Porra, cara, muito legal, cara. Sensacional. A ideia é muito boa. Isso é o que é o trailer original. Tudo que é engraçado tá no trailer. É, mas eu acho, cara, que eu arrisco dizer que eu acho que essa vai ser a melhor animação do ano que vem. No mundo. E se o trailer for o cachorro na pote esperando? E o resto do filme for o cachorro na pote esperando? Sensacional. Pô, muito divertido, cara. Uma hora e meia do cachorro esperando. Eu quero fazer um monte de cara pra fazer uns cachorros aqui, cara. Não, tá valendo. Aí ele olha um pouco, corre um pouco atrás do rabo, coça o cu no chão. Tô, tô, tô. Passa o carro lá fora e ele esquilo. Esquilo. É isso. Agora vamos lá. O Bom Gigante Amigo. Ah, não. Qual que é esse? O novo filme do Spielberg. Parece ser um Peter Pan, assim, sabe? A menina numa casa em Londres. Tem um feeling Peter Pan. Tem uma pegadinha pra entrar cansado. Tem um gigante de verdade. Tem um gigante de verdade que é vivido. Ou a menina tá... Quem faz o gigante? O Mark Rylas, que fez o comunista que é preso no Ponte dos Espiões. Ah, porra, aquele cara é bom pra caceta. Bom pra caramba. É o cara que tá pra ganhar um de coadjuvante no nosso cara. É muito bom. Tudo bem, é do Spielberg que eu vou dar o voto de confiança. É, eu vou dar o meu voto de confiança. Eu vou ser realista. Eu vou na fé. Mas o trailer não me chamou muito a atenção, não. Ah, Spielberg, vamos lá. Não me decepcionar. Próximo. Sete Homens e um Destino, refilmagem do grande West dos anos 60, pelo Fukua, que dirigiu Lágrimas do Sol, dirigiu o Dia de Treinamento. Não, o Dia de Treinamento. Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein. Com o Desenho Washington, é. Não, o de Treinamento é o... Fukua que dirigiu o Antoine Fukua. É. Antigamente... Ah, o Fukua. Ah, é que eu falo de outro jeito. Ô, do Fukua, vocês dois. Ô, tirador. Antigamente a gente falava assim, esse filme é pra ser lançado direto pra Home Video. Hoje eu falo, esse é um filme que vai ser lançado direto pra Netflix. Bicho. Denzel Washington é o herói, e o parceiro dele é o Chris Pratt, o Star-Lord. Ô, Netflix. Leandro, tem Wagner Moura, cara. E o Wagner Moura vai ser o vilão. Tá, tá, tá. Não, cara. Vamos lá. Não tem como ser ruim. Nardo. Nardo, Nardo, tá lá. Não tem como ser ruim, cara. É o Nardo. É o filme do cara que fez aquela música lá, cara. É o Nardo. Esse é o Nardo. Nardo era filho do meu avô, cara. Esse é o Nardo. É ele que deu gravar as quatro da manhã, né? Tô ligado. Você votou, Lucas? Eu só votou a foto. Eu vou ter... Vai ser bom. Vai ser bom. Tô gravando que vai. Bom, ano passado a gente teve, né? Um filme que as mulheres iam pedir pra ver, que era o 50 Tons de Cinza. O desse ano é um pouco mais light. Mas é o filme que as patroas vão pedir pra ir e ver. Bridget Jones 3. Legal. Não, não é uma comediazinha. Não, não é uma comediazinha. Mesmo é agora essa merda. Não, é uma comediazinha. Foi divertido, foi divertido. Mas eu acho que o primeiro foi divertido. Não, ele não é panela de ficção, é lixo. Eu acho que o primeiro foi divertido, mas... É a família agora. Tem aquela pegada daquele filme do... O cacete. Lá vem as as pessoas malucas. Não, o cara que se fala agora, o Ben Stiller, que ele vai... O Joe, o Fucker Pinto, não tem como é aquele filme. O que? Nossa, o Fucker Pinto? Por que que você tá dando? Puta que... Eu sei o que é o filme, mas não, cara. Não, não, eu sei o que é o filme. Não, eu sei o que é o que é o que é o que é. O Joe, o Fucker Pinto. O Fucker Pinto. Ah, é verdade. O Joe, o Fucker Pinto. O Joe, o fucker Pinto. O outro cara é Greg, né, cara? É o Griller do Jô. É o entrando numa pria, porque ele nunca faz essa vida. Não, agora nunca mais esse filme vai ser. Isso na minha cabeça, vai ser o Joe, o Fucker Pinto. Vai ser o Joe, o Fucker Pinto. Só por causa do Joe, o Fucker Pinto vai ser, vai ser, vai ser. Eu não vi nenhum falar que o primeiro é bom, o segundo é bom, o segundo é bom. E eles vão recuperar no terceiro, vai ser. É isso aí, vai ser. Qual o que ele tá falando mesmo? Bridget Jones, tem. Vai ser a mãozinha. Não, agora é o Joe, o Fucker Pinto, cara. É, que eles se casarem, vão ficar por causa dos pais, aquela coisa, tem uns bolas, sabe? Eu entendo o seguinte, vocês foram testemunhas de um momento mágico que aconteceu aqui. Eu senti vindo, quando ele falou, vai dar uma associação na luta. Não, mas vem direto na nossa cara, né, cara? Você sabe o Nio, no Matrix, que tá vindo aquelas balas na direção dele, ele desviando? Aqui, aberto, tá vindo na nossa cara, ele desviando, batendo na cara. Eu vou tomar essa groselha. Ai, caiu bem na cara do mal, assim, batendo no peito. Próximo, bora dela. Deixa eu um pouquinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha isso, gente. Em nome do Portal Filmes e Games, eu quero dizer aqui que nenhuma droga foi consumida. Nenhuma substancialista, nem álcool, nem álcool. Tá vendo o que acontece quando eu fico de rosto aí, sem dúvida? A merda, né? Olha o que tá tomando. A branquinha, a branquinha tá foda, hein, nego? Pai, eu... É, Jesus. É, Jesus. É, Jesus. Consigo. Não é bom, mas a análise tá bom. Vamos lá, Porta dos Fundos. Se tiver positivo, eu vou levantar e vou embora. Ah, legal, cara. Pelo Fábio Porchat, né? Eu aposto que vai ter repetição de personagens, piadas... É, claro. Fábio Porchat carrega o filme, cara. Que nem aquele filme que tava no navio, ele carrega o filme. É, mas aquele filme foi muito legal. Que cheguei. Mas tem ator, né? O passado me condena. É, isso que era um filme. Não, isso que era um filme. É a turma do Porta dos Fundos. Mas ator tem? É, só... É, só... É, só... O do Bivier, né? Ator não tem, só aquela galera. Não, mas ó, o Porta dos Fundos é engraçado. Eles vão pegar todas as skets que foram enganar. Mas não vai ser skets. Vão enganchar uma atrás da outra. Não, não é skets, é um roteiro. Eles vão fazer um fio de história e vão meter as piadas lá dentro. A gente vai rir pra caralho. Jurky Boys. As pessoas que ficam passando trote, são personagens de trote dos Estados Unidos que transformaram em filme, assim, é exatamente... O Ennys Ward é o personagem de skets. Mas falou que não vai... Então, vai ser que nem o Ennys Ward, não vai ser skets esse. Eu sei. Vai ser bom ou vai ser bom? Não sei, não sei, baixaria, piada besteirada e vai ser bom. Não sei, eu tô bom. Eu tô oscilando, eu tô oscilando. Eu vou te dar duas vezes. O humor deles é bom e o roteiro deles é bom. Eu tô oscilando, fala A. A. Isso, acredita em mim, porque eu sou o gorila da bola roxa, da bola azul aqui na verdade. E você foi o pior de todos no ano passado. Não. E eu fui o vice-campeão. O Joe Fokersack, olha. O Joe Fokersack. O Joe Fokersack. O Joe Fokersack. O Joe Fokersack. É. Próximo filme, Gambit. Ah, vai ser uma box. Dos X-Men. É, você sabe que é o seguinte, o Wolverine... É da Marvel. Não, é da Fox. É da Fox, é. É que tá envolvida com os X-Men. Não, é da Fox que tá envolvida com a Quartel Fantástico. Também. Então, com o Wolverine, o pessoal meteu o pau. Eu tô achando que os caras vão conseguir fazer um filme bacana com esse Gambit, cara. Eu acho que vai ser bacana. Vai surpreender, ó. Ó, ó. Eu acho que vai ser uma bosta, porque... Você meteria o pau no Wolverine? Eu acho que vai ser uma bosta. Você meteria o pau no Wolverine? Eu acho que vai ser uma bosta. Você meteria o pau no Wolverine? Eu acho que a gente gostava de ver o tipo, um motivo, porque eu queria pegar o vampira. 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 Então. Pô, legal. A gente também queria, mas não vai curtir. Não, não vai pegar, não. Nem vai ter a vampira. Vai ser bem ruim. É. Ele tinha o olho preto, né? O branco do olho era preto. Então vamos lá. O próximo filme agora, mais um da saga do Código da Vinci, Inferno. O Tom Hanks, de novo, o Ron Howard, que eu lembro, cara, o livro é bom, mas os livros são legais, mas o Ron Howard não é a mulher dele dirigir esses filmes, cara. Minha mãe me contou a história, eu achei uma bosta. Mas é o Tom Hanks, o bote foi no Tom Hanks. Eu lembro, eu gostei do livro, vou dar uma boa de confiança, você vai ser. Gostei da sequência, acho que bom. Agora vamos lá. Anjos da Noite 5. Eu gosto da mulher, cara, mas eu gosto da mulher, mas ah, não, cara, já me cansou. Pô, já cansou. Já cansou, né, velho? Já cansou, cara. Eu já vi o 1 pela metade. Eu gostei do primeiro. Ah, o primeiro é legal pra tudo. Você sabe qual que é esse, se você viu o 3 ou o 4? Bom, eu fiquei confuso. Igual a gente faz com o Star Wars. É. Tudo bem que o Blade, o Blade tem que ter mais Blade, porque o Blade é foda. O Blade pode bem ser. É, mas ela não, velho. É, eu não acho que vai ser bom, não. É, também não. Foi anânime, né? Falando em outros filmes que eu também não acho que vai ser bom, já vou dizer de cara. Jack Richard 2. Quem? Jack Richard 2. Daqui do Tom Cruise. Eu gostei do primeiro. Tom Cruise, vai ter o Jamie Foxx? Não, não. Não, não. Ele é o herói agora. Ele é o cara que resolve lá os crimes. Então, mas é filme Netflix, velho. É, não. É um filme besta. É um filme besta. É um filme besta. Falam que o primeiro é mais ou menos. Eu acho que eles vão, então, pegar e corrigir os erros do primeiro. É só legalzinho. Eu achei o seguinte. O primeiro serviu para botar o Christopher McCary para dirigir também o Missão Impossível. E agora ele volta para dirigir o Jack Richard 2. Vamos ver o que ele aprendeu, né? Segue. Doutor Estranho. Que não é o do Little. Não. E não é o Destino. Não. É o Estranho. É o Estranho. Não conhece. É o Jekyll? Marvel. Tem uma coisa com o Sherlock. Sabe o cara que faz o Sherlock? Mas eu vou falar uma coisa. É ele. Cumberbatch. Cumberbatch. Eu vou falar uma coisa. Cumberbatch. É, e o Malt fez um centro de cinema de um filme de um personagem que a gente não conhecia, que era a Marvel. E foi um porra. Quem? Homem-Formiga. Cara, eu gosto desse filme. Eu também. É um filme divertido. Eu achei um filme legalzinho, Homem-Formiga. Um filme divertido. Beminho, beminho. Aquilo que a gente está falando do Star Wars e a gente falou do Jurassic World é um remake que ponto por ponto é o Homem-de-Ferro. Esse filme estava na lista da Marvel? Tá, tá. Esse é o Doutor Estranho? Tem. É o Doutor Estranho. E esse é o que mexe com magia, né, cara? E vai ter a Tilda Swinton lá. Uma hora a Marvel vai quebrar a cara. Ah, uma hora ela vai. Não pode ser nesse. Esse é o filme arriscado. Sim, porque esse é um personagem só. É, ela é estranha. Vários personagens que poderiam segurar um cara só pra segurar. O Homem-Formiga já arriscou demais. Aquele é pra mim pra segurar. É. O Homem-Formiga era um remake do Homem-de-Ferro. Ponto por ponto. O vilão era igual. Tinha a briga do Doutor Estranho. A Marvel está investindo, Lê. Vou dar meu bode de confiança pra Marvel. Eu estou empolgado. Porque agora eu vou mexer com magia, cara. É aí que é maior pra dinheiro. É aí. É aí que viram. Não, calma. Ano que vem que as coisas começam a ficar meio estranhas lá na Marvel. Mas vamos indo. Eu nunca vejo o Arthur. Faz cá? Faço. Vamos lá. Animais fantásticos e onde eles habitam. Ah, do Harry Potter. É um spin-off do Harry Potter. O que está me empolgando é ver magia nos Estados Unidos. Porque até então a série do Harry Potter é tudo na Inglaterra. E é o cara que fez o... Vai mudar muito. Agora ele vai... Não, não é o Harry Potter. Não é o Harry Potter. É se passa 50 anos antes do... É um... É um prequel. É o Stephen Hawking. É o Stephen Hawking que faz o principal. Eu não gosto de Harry Potter. Eu vou gostar de spin-off. Vamos lá. Não fala isso. Que o pessoal pede Harry Potter. É a FGC de Harry Potter. A gente não pode falar pra eles. Não vai ter FGC de Harry Potter. É ótimo aquilo ali. É bom pra caramba Harry Potter. É Goonies com magia, porra. Para, para. Já basta o Leandro falar que Goonies brasileiro. Agora o Harry Potter é Goonies. É, vai ter o mesmo diretor. Aquele no lixo lá. Diretor não. O mesmo roteirista. É o do Wagner More também. Não sei o que no lixo. Trash. Ele acha que é o Goonies brasileiro. Trash. Não. Numa pegada. Uma proporção diferente. É um Goonies brasileiro. Começa que é em inglês. É o filme dirigido pelo Stephen Dahl. Só se passa no Brasil. É Harry Potter. É Harry Potter. Eu acho que vai ser legal. É Harry Potter. Aí vamos com um filme chamado Star Wars Rogue One. Fantástico. Vai ser... É a história de como os caras conseguiram roubar os planos da Estrela da Morte. Que eles destroem no quarto filme. Aqueles planos que a Leia põe... É um filme ou é um... É um prequel. É um filme. É um filme. É um filme Espinosa. É como seria um Star Wars 3.5. É um prequel do quarto filme. É um prequel do quarto filme. É um prequel. Aí a Disney tá tirando pra tudo. Que lado querendo sua grana. Ele fala assim não dá pra fazer o sete. Então encaixa ali no meio um. Então vai ter um oito e um nove. Vai ter Star Wars todo ano. Vai ter Star Wars todo ano. Vai ter Star Wars todo ano. Caralho. Principalmente porque as batalhas do... As batalhas aéreas do episódio sete são fodas demais. Então. Mas aí tá parecendo aquele desenho que passa os Star Wars Rebels da Fox lá. Vai ter o Darth Vader nesse filme? Provavelmente. Estão acertando que vai ter. Uma porta ali. Dois minutos. Só pra aparecer. Porque eles roubam... Ele tá vivo ali. Eles roubam o negócio ali. Ele tá vivo forte com tudo. É. 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 O cara tá vivo. Vai ser só a gente da SHIELD. Vai ser só a galerinha que tá montando a... Isso. Vai mais ou menos. É os caras que tão por trás. É o dia a dia. De como os engenheiros montando a estrela da morte. Só que assim. É o melhor esquadrão de... A planta caiu lá no bueiro lá embaixo. Quem vai buscar? Puta. Cadê o Blue Bridge? Vai ficar no chão. Provavelmente o lead do filme vai ser o Ed Antilles, né? Que é o cara que pilotava junto com o Luke. Foda. Então... É um que fala... Lucas, o seu amigo antes começa na volta. É aquele que toma um tiro assim na rabeira. Ele fala... Eu não vou poder ficar aqui. Ele vai embora. Ele sempre tava nas batalhas. Ele sempre ia embora. E ele é tio do Will McGregor. Que é o... É o ator. Mas agora... É o ator. É o ator. Como eu tô dizendo... Quais são as duas primeiras palavras do filme? Star Wars. É. Vai ser bom. Porque eu tô empolgado. Sexta-feira 13 e 2. Ai, medo. Gostamos do Jason, mas os remakes... Jason, Jason e Jason. Olha, eu vou falar. Eu não sei nem se vai ter. Então... Os remakes estão com essa pegada de ser sério. Jason e Fred não são sérios. São galhofa. Eu posso falar aqui? Todo mundo falou não, né? Eu vou falar sim. Por quê? Porque o Jason... Porque você tem esperança. Jason we trust. Mas o que acontece? Fizeram uma merda naquele remake dele. É. E o pessoal nesse meio tempo... Eles estão... Esperaram muito tempo. Estão pensando. Não sabem nem se vão lançar. E não sabem nem se vai ser o 2. Pode ser que seja um novo sexta-feira 13. Eu acho que eles vão dar o tiro certo. Eles estão demorando porque eles vão dar o tiro certo. Ou seja, voltar um filme estilo anos 80... Ou eles não sabem mais o que fazer. Não vai ser bom não. Eu acho que não vai, mas eu vou... Eu quero ver. Eu torço pra ver. Eu torço pra que saia, mas... Acho que eles estão esperando pra lançar pra dizer direito. Bom... Esse filme aqui que eu vou falar agora... A gente também tinha citado no ano passado... Mas ele foi atrasado por conta de problemas no set... Gente morrendo... Foi complicado. Uuuu... Quantas gás? Não. Silêncio. Pode falar. Deixa ele falar. Silêncio. Pode falar. Deixa ele falar, meu. Então... Silêncio. E aí é... Eu deixo você falar. Mas é silêncio. É o filme novo do Scorsese. Por isso que é bom. É. Que é a história dos padres jesuítas que eram perseguidos no Japão. Não tem a DiCaprio. Não. Vai ser o Homem-Aranha daquele que não deu certo. Andrew Garfield. O Andrew Garfield. O brasileiro do Red Social. Eduardo Seppard. É. Não deu certo. É Scorsese mesmo. Não deu certo. Vai rebrutar o Homem-Aranha de novo. De novo? É. Não deu certo. Quem é o cara novo? Ele tá no último filme. É o Tom Roland. É o molequinho do Coração do Mar. É o molequinho do Coração do Mar. Que fica vivo e conta. Que conta a história. É. Scorsese. Ele é um filme de Scorsese. E tem o Leonison, né? Que é o padre que eles vão procurar. Mas viu? Esse moleque deu sorte. É o Homem-Aranha, cara. Agora. Da marca. E... O parceiro do moleque que era o Homem-Aranha e agora não é mais. O Andrew Garfield, parceiro desse filme. É o Kylo Ray. É o Adam Driver. Não conheço. O cara do filme, o vilão do Star Wars. Que tava com a máscara. Caio Rizzo eu sei quem é. Kylo Ray eu não conheço pelo nome. Que tava com a máscara. É o novo Vader. É o novo Vader. Isso. É ele. Então vai ter essa turma. E pra finalizar, nem sei se vai ter no que vem. Bom, o Silence eu também dei assim. Nem sei se vai ter no... Ah, o Silence eu fiz assim. É, acho que todos. Eu dei negativo. Ah, tá tudo bem. Seu chato. Top Gun 2. Medo. Porra, cara. Vai ter a música? Claro, tem que ter. Qual música? É que ter. Vai ter Tom Cruise e... Val Kilmer. Val Kilmer na praia jogando volante? Não, vai ter o Tom Cruise. O Val Kilmer. Tá bom. Então, cara, é... É melhor pra nostalgia. É, e o filme é o filme que o Bruckheimer voltou pra Paramount, que ele tava na Disney, assim, é os caras, beleza, mas você vai ter que produzir esse filme. Então ele chamou o Tom Cruise, se vai ter ano que vem ou não, ainda não se sabe. Pode ser nas coxas também. É. Mas não, mas tem que dar certo, porque senão o Johnny Bruckheimer vai ter que camelar muito pra voltar a ter o tipo de poder que ele tinha como produtor. Mas eu acho que... Esses filmes que voltam depois de muito tempo sempre dão certo. Provavelmente vai ser outra turma e ele é... E ele é instrutor. É, vai dar uma olhinha pra lá. Só que aí, de repente, alerta vermelho! É, afinal, ele é o Tom Cruise. Já acabou o treinamento, o professor vai ter o mesmo. Desculpa, ó, eu gosto muito de Top Gun. É, o grande lance do Top Gun é que era dirigir pro Tony Scott. Agora nós não temos mais o Tony Scott pra dirigir um filme maneiro. Bora? Acabou? Acabou. Então é isso, gente. A gente tá se comprometendo aqui que nem a gente fez no ano passado e não cumpriu ainda. Ah, no final de 2016 a gente vai ver quantos a gente acertou. E ver quem foi o melhor colocado e o pior colocado. O último é rebaixado e fica um ano sem participar dessa mesa aqui. Tá bom? Coincidentemente o campeão do ano passado é que tá fora hoje, né? A gente aqui é o inverso. Quem ganha tá fora. Mas é isso, gente. Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo, tá? Falar o que você achou, dar like no vídeo. E, principalmente, isso aqui é YouTube. Esse vídeo pode estar no ar há muito tempo. E todos os filmes que a gente já citou já passaram. Ou pode ser que foram atrasados de novo. Então não adianta você vir aqui e falar... Pô, vocês falaram que o filme é ruim, mas o filme é bom. A gente não falou que o filme é ruim. A gente falou que a gente acha que vai ser. A gente está no passado, ok? Eu vou citar um caso nominal. Dois, aliás. Um foi o Ponte de Espiões, que na época não tinha nem nome. Não tinha nome. A gente falou que é um filme que ainda não tem nome do Spielberg. Porra, vocês não sabem o que é o Ponte de Espiões. Não! Um ano e meio depois veio o comentário. Vocês não sabem nem o nome do filme. Não tinha nome. Na época não. Tanto que duas semanas depois que a gente gravou, saiu o nome. Isso aí. E o Crimson Peak também. O Colina e o Skylatch, mesma coisa. Então a gente está no passado nesse vídeo, tá bom? A gente tem as nossas opiniões. Então, tenha coragem também de dar a sua opinião antes do filme estrear. E depois, é claro, volta aqui para falar o que você achou e comentar se a gente acertou. Fica a dica, hein? Se você viu o filme que nós falamos aqui e quer dar uma nota, vai no Google, escreve o nome do filme e Filmes e Games junto. Você vai pegar a crítica do site. Você pode entrar lá e tem um flunguizinho para você colocar uma nota de 0 a 10. Vai ter a nota do Arthur, porque só ele vai nos escapar. Coloca o nome do filme, espaço, Filmes e Games junto no Google que você vai para a nossa aqui. Ou na busca do site. Então no site Filmes e Games. Exatamente. BR na busca. É isso aí galera. Obrigado e até a próxima. Valeu. Falou. Falou.